Convite 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 Pequeno 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 Introduzir 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 Permissão 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 Plutão 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 Falar 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 Plano 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 Fruta 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 Pintura 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 Aluna 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 Convite Convite Pequeno 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 Plutão Falar Falar Plano Plano Fruta Fruta Pintura Pintura Aluna Aluna Lançar 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 Esvaziar 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 Ponte 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 Entrada 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 Educado 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 Feliz 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 Regra 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 Dirigir 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 Bússola 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 Vaidade 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 Lançar lançar esvaziar esvaziar ponte ponte entrada entrada educado educado feliz feliz regra regra dirigir dirigir bússola bússola vaidade vai dar refeição 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 piquenique 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio caixa de correio voz 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 borboleta 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 hipoclisia 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 semana 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 mar 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 vampiro 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 Universo 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 Refeição Refeição Piquenique Pequenique Caixa de Correio Caixa de Correio Voz Voz Borboleta Borboleta Hipocrisia Semana 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 Mar 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 Vampiro Vampiro Universo Universo Detalhe 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 Capaz 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 Tensão 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 Desperdício 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 Vício 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 Manhã 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 Son 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 Líxu Vício Vício Lixo Lixo Porfação 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 Criatura 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 DETALHE DETALHE CAPAZ CAPAZ TENÇÃO TENÇÃO DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO VÍCIO VÍCIO MANHÃ MANHÃ SON SON LIXO LIXO PROFISSÃO 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 CRIATURA CRIATURA IMPOR 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 QUASE 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 NAVITA 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 GIST 坑 LIXO LAREIRA 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Espírito 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 Explorador 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 Documentário 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 piloto 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 impor impor quase quase gaveta gaveta giz de cera giz de cera lareira lareira fumaça fumaça espírito espírito explorador explorador documentário documentário piloto piloto pulada 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 lenda 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 suco 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 pés 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 ritmo 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 atriz 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 acho 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 tubarão 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 vantagem 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 Pontapé 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 Pogada Pogada Lenda Lenda Suco Suco Pés Pés Ritmo Ritmo Atriz Atriz Acho Acho Tubarão 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 Vantagem Vantagem Pontapé Pontapé Sabedoria 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 Grau 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 Semáforo 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 Centro, 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 Conto uma mentira, Conto uma mentira. Conto uma mentira. Abacaxi 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 Centímetro 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 Inventar 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 Econômico 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 Fábula 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 Sabedoria Sabedoria Grau Grau Semáforo Semáforo Centro 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Abacaxi Abacaxi Centímetro 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 Inventar 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 Econômico Econômico Fábula Fábula Revolução 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 Justiça 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 Possível 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 Banho 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 Idiota 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 Contato 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 Castanho 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 Satisfeito 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 Negar-se 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 Remédio 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 Revolução Revolução Justiça 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 Possível 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 Banho 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 Idiota 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 Contato 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 Castanho Castanho Satisfeito 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 Negar-se 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 Remédio 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 Recomendar 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 Cortina 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 Ao controle, ao controle, ao controle, médico, 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 médico. Como transmitir, 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 corredor, 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 esfera, 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 esfera. Melancia Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Voar 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 Recomendar Recomendar Cortina Cortina Ao controle Ao controle Médico 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 Transmitir 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 Corredor 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 Controle Esfera 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 Melancia 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Not明 Corredor Voar Preto 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 Unificar 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 Secum 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 Cigarra 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 Acontecer 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 Esquerda 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 Conforto 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 A freguete A freguete Cuidado 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 Conta 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 Preto Preto Unificar Unificar Século Cigarra Cigarra Acontecer Acontecer Esquerda Esquerda Conforto 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 A freguete A freguete Cuidado Cuidado Conta 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 Orgulhoso 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 Prática 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 Documento 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 Portão 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 Propor 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 Sujo 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 Tópico 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 Ambulância 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 Atitude 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 Azul Azul Orgulhoso Orgulhoso Prática Prática Documento Documento Portão Portão Propor Propor Sujo Sujo Tópico Tópico Ambulância Ambulância Atitude Atitude Banheiro 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 Secretário 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 Fraco 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 Pópto 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 Sair 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 Jovem 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 Dente 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 Imaginação 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 Passatempo 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 Mesa 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 Banheiro 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 Secretário 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 Fraco 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 Pópto 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 Saíri Saíri Jovem Jovem Dente 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 Imaginação Imaginação Passatempo Passatempo Mesa Mesa Seco 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 Cução 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 Glória 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 Vieta 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 Dancerino 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 Tufon 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Terceiro 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 PING 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 LOBO 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 SECO Seco Poção Poção Glória Glória Dieta Dieta Dancerino Dancerino Telefone Telefone Cussar Arranhal Cussar Arranhal Terceiro Terceiro Ping Ping Lobo Lobo Pessoa 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 Refúgio 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 Piscina 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 Motivo 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 Calção 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 Troca 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 Noção 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 TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO PLANTAR 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 VIRAR 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 PESSOA PESSOA REFÚGIO 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 Calção Troca Troca Noção Noção Tapello higiênico Tapello higiênico Plantar Plantar Virar Virar Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Puxar 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 Tráfego 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 Hora 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 Fábrica 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 Pol 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 Paul Tanela 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 Cansado 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 Nação 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 Luvã 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Puxar Puxar Tráfego Tráfego Hora 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 Fábrica Fábrica Pol Pol Panela 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 Cansado 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 Nação Nação Luvã 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 Junho 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 Derrafa 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 Abraço 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 Barmulho 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 Treinador 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 Inteligência 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 Dominária 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 Junte-se 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 Cabelo 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 Simpatia 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 Junho Junho Garrafa Garrafa Abraço Barulho Barulho Treinador Treinador Inteligência Inteligência Luminária Luminária Junte-se Junte-se Cabelo Cabelo Simpatia Simpatia Período de Férias 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 Tormentoso Sagrado 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 Avô 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 Reposa 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 Estímulo 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 Quietu 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 Concurso 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 Precisar Favor 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Tormentoso 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 Sagrado Sagrado Apollo Avô 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 Raposa 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 Estímulo 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 Quietu Estímulo Que é tu? Concurso. Concurso. Precisar. Precisar. Favor. Favor. Poluir. 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 Questão 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 Exemplo 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 Advertir 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 Veículo 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 No grito No grito No grito No grito Visão 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 Coro 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 Fundição 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 Poluir-se Porto Porto Questão Questão Exemplo Exemplo Advertir Advertir Veículo Veículo No grito No grito Visão Visão Coro Coro Fundição Fundição Longo 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 Cibonete 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 Demitir-se, desgosto, 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 é normal, é normal, é normal. Selecionar, 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 sala de jantar, sala de jantar. História, história, história. Crise, crise. Longo, longo. Cibonete, cibonete. Cricatura. Cricatura. Demitir-se, demitir-se, desgosto, desgosto, é normal, é normal. Selecionar, 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 sala de jantar, sala de jantar. História. 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 Crise. Crise. Problema. 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 Rá. 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 Múbília. 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 Senhor 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 Adulto 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 Esposo 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 Irmã 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 Comita 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 Mínto Matavó 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 Anteleto 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 Problema Problema Rã Rã Mobília Mobília Falhou Falhou Adulto Adulto Esposo Esposo Irmã Irmã Cometa Cometa Matavó 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 Inteleto Inteleto Novembro 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 Propósito 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 Relaxar 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 Imagina 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 Quer 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 Cantats 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 Grosso 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 Irmão 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 Refrigerante 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 Novembro 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 Propósito Relaxar Imagina Quer Quer Cantar Cantar Grosso Grosso Irmão Irmão Alegre Refrigerante Refrigerante Prata Prata Existência 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 Modelo Modelo Pedra 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 Cerebro 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 Cozinhar 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 Cintura 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 Perada 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 Explorar 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 Quilômetro Prata Prata Existência Existência Modelo Modelo Pedra Pedra Cérebro Cérebro Cozinhar Cozinhar Cintura Cintura Parada Parada Explorar Explorar Quilômetro 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 Netação Hintur Hintur C вы C C C C chão agarrar agarrar década 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 vaca 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 ângulo 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 ouvir por acaso ouvir por acaso ouvir por acaso ouvir por acaso campeão 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 netação netação chão chão agarrar agarrar década 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 vaca 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 lado lado ângulo 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 ouvir por acaso campeão campeão verde 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 monotonia 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 compromisso 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 Castelo 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 Nuvem 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 Esquema 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 Sistema 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 Genela Genela Baixo 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 Sozinho 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 Verde Verde Monotonia Monotonia Compromisso Castelo Castelo Nuvem Nuvem Esquema Esquema Sistema Sistema Genela 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 Baixo Baixo Sozinho 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 Presidente 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 Repolho 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 Lento Solgad 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 Ervilha 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 Ganho 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 Fantasia 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Prosa Amizade 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 Ervilha Ervilha Ganho Ganho Fantasia Fantasia Felicitar Felicitar Prosa Prosa Amizade Amizade Natureza 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 Simbolizar 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 Fita 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 Cotovelo 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 Sentir 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 cientifico 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 lucro 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 espiar 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 deslizar 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 tempo 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 natureza 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 simbolizar simbolizar fita 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 cotovelo cotovelo sentir 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 cientifico 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 lucro 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 espiar 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 deslizar 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 tempo 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 balanço 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 salada Salada Armário 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 Março 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 Ensolarado 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 Frustração 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 Alto 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 Cama 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 Círculo Círculo Fresco 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 Balanço Balanço Salada 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 Armário Armário Março 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 Ensolarado 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 Frustração 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 Alto 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 Cama 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 Círculo Círculo Frustração Fresco Fresco Frustração Frustração Órgão Órgão Nosso Há Órgão Órgão Cinto F�� Cinto. 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 Abóbora. 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 Cedo. 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 Galinha. 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 Pânico. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Saltar. 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 Inferior. 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 Órgão. Órgão. Cinto. 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 Abóbora. Abóbora. Cobertor. Cobertor. Cedo. Cedo. Galinha. Galinha. Pânico. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Saltar. Saltar. Inferior. Inferior. Altura. 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 Boca. 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 Segundo. 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 Derramar. 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 Herditariedade. 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 Congelar. 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 Serpente. 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 Sal. Sal Sal Velho 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 Poema 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 Altura Altura Boca Boca Segundo Segundo Derramar Derramar Herditariedade Herditariedade Congelar Congelar Serpente Serpente Sal Sal Velho Velho Poema 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 Cubo 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 愛 Filmm Municipal Tradicional Integral Entrar Excel Entrar 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 Salto 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 Fazenda 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 O mar O mar O mar O mar O mar Barco 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 Violão 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 Limpar 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 Cadê-lo 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 Cubo Cubo Tradicional 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 Entrar Entrar Salto Salto Fazenda 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 Pumar 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 Barco Barco Violão 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 Limpar 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 Cadê-lo Cadê-lo Floresta 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 Ginásio Ginásio Ginasio Ginásio Gosto Soberençalha 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 Substição 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 Fígado 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 Alma 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 Aritmética 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Próprio 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 A floresta A floresta Ginásio Ginásio Gosto 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 Soberençalha 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 Superstição Superstição Fígado 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 A Cifrão. Próprio. Próprio. Olho. 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 Gerir. 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 Dezembro. 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 Estacionamento. 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 Foto. 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 País. 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 Museu. 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 País. 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 Algria 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 Prever 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 Olho Olho Gerir Gerir Dezembro Dezembro Estacionamento 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 Foto Foto País País Museu 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 Pared Pared Alegria Alegria Prever 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 Batata 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 Caracol 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 Romancista 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 Consciência 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 definição 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 germe 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 pedir emprestado pedir emprestado papel 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 nutrição 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 seu 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 Céu Céu Batata Batata Caracol Caracol Romancista Consciência Consciência Definição Definição Germe Germe Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Papel Papel Nutrição 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 Seu Seu Sobre 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 Girafa 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 Cheiro Share Cheiro 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 Vane 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 Domingo 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 Lápis 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 Casamento 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 Bruxa 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 Missão 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 Semente 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 Sobre Sobre Girafa Girafa Cheiro 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 Boné 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 Domingo 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 Lápis 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 Casamento 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 Bruxa Bruxa Missão 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 Semente 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 Carteira Kertaira 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 Chalk 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 Romance 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 Peito 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 BASKETBOL 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 STADIO 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 Estádio Sentar 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 Berbeiro 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 Tímido 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 Teatro 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 Carteira Carteira Choque Choque Romance Romance Peito Peito Basquetebol Basquetebol Estádio 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 Sentar Sentar Berbeiro Berbeiro Tímido Tímido Teatro 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 Campo 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 Ciência 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 Redação 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 Chapéu 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 Raiva 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 Agricultor 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 Rato 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 Sala de aula Sala de aula Rato Sala de aula Rato 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 Moeda 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 Campo Campo Ciência 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 Redação 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 Chapéu Chapéu Raiva 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 Agricultor Raiva Rato Rato Sala de aula Sala de aula Carne Carne Moeda Moeda Julho 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 Virtude 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 Chave 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 Esticam 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 Salve 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 Obstáculo 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 Más Símbolo 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 Navio 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 Facto 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 Magico 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 Julho Julho Virtude Virtude Chave Chave Esticam Esticam Salve Obstáculo Obstáculo Símbolo Símbolo Navio 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 Facto Facto Mágico Mágico Osso 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 Ver 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 Patriotismo 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 Bolo 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 Travesseiro 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 Desafio 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 Lógico Lógico Loge 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 Solo 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 Inverno 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 Janeiro 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 Osso Osso Ver Ver Patriotismo Bolo Bolo Travesseiro Travesseiro Desafio Desafio Longe Longe Solo Solo Inverno Inverno Janeiro Janeiro Nadar 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 Divertido 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 Cadeira 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 Legal 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 Rabo 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 Coração 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 Diopardo 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 Manteiga 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 Eulância 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 Nadar Nadar Divertido Divertido Cadeira de rodas Cadeira de rodas Queimar 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 Legal 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 Rabo Rabo Coração 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 Diopardo 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 Manteiga Manteiga Eulância 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 Descarte 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 A final de semana Durante 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 Psicologia 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 Agosto 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 Suave 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 Inferno 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 Sombrio 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 Repetir 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 Camisa 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 Descarte 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 A final de semana A final de semana Durante Durante Psicologia 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 Agosto 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 Suave Suave Inferno 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 Sombrio 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 Repetir Repetir Camisa Camisa Clima 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 Estação 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 Pumão 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 Quinta-feira 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 Mistério 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 Quinto 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 Etaque 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 Congelando 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 Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Darf 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 Clima Clima Estação 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 Pulmão Pulmão Quinta-feira Quinta-feira Mistério 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 Tumulto 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 Ataque 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 Congelando 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 Arranha Seu Arranha Seu Darf Darf Cola 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 Chateado 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 Concentrado 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 Desprezo 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 Fogo 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 Dour 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 Sem 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 Carro 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 Pato Cantina 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 Chateado Chateado Concentrado 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 Desprezo Desprezo Dour Mendo damned Carro, pato, pato, cantina, cantina, reparar, 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 largura, 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 vezi ball, vezi ball, vezi ball, vezi ball. Blitz 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 Multidão 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 Escala 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 Relance 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 Placa 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 Ombro 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 Emergir Repar 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 Largura 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 Vesibol 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 Blitz 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 Multidão 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 Placa Ombro Ombro Emergir Emergir Novo 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 Errado 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 Lembrar 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 Leva 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 Condutor 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 Branco 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Advogado 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 Surpresa 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 Sufá 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 Novo Novo Errado Errado Lembrar Lembrar Leva Condutor Condutor Branco Branco Lugar Colocar Lugar Colocar Advogado Advogado Surpresa Surpresa Sufá 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 Almirante 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 Ruga 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 Murango 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 Violento Supermercado 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 Guarda 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Gravata 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 Plástico 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 Almirante Almirante Ruga Ruga Guardenapo Murango Murango Violento Violento Supermercado Supermercado Guarda Guarda Sala de estar Sala de estar Gravata Gravata Plástico Plástico Explicação 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 Texte 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 Circa 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 mocking Montenac 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 Cantor Dentista 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 Perna 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 Arquiteto 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 Negrau 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 Personagem 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 Explicação 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 Texta Texta Cerca Cerca Montanha 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 Cantor 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 Dentista Dentista Perna 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 Arquiteto 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 Negrau 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 Personagem 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 Futebol 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 Sonho Trejo Lento Sonho Três Três Três, três, seis, 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 seis. Contraste, contraste. Contraste, contraste. Motorista, motorista. Motorista, motorista. Mito. 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 TAPAGAIO. 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 POLICIAL. 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 disappoint I. ANTEM ANDCE. I었는데 é um corpo친Cómo. iter мышório. POLICIAL. 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 TAPAIR. POLICIAL. 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 Motorista Mito Mito Individual Individual Tapagaio Tapagaio Policial Policial Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Borda 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 Purao 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 Turunuzelo 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 Triste 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 Unha 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 Pepino Turunuzelo 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 Honra 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 Botão 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Borda Borda Porão Porão Tornozelo Tornozelo Triste Triste Unha Unha Pepino Pepino Tigre 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 Honra 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 Camada 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 Doces 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 Tratado 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 Culcar 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 Curar 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 Violinista 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 Gigante 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 Apagador 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 Frequentemente 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 Machucar 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 Camada 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 Doces Doces Tratado 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 Colocar 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 Orar Orar Violinista 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 Gigante Ginante Gigante 해� spinal Apagador Frequentemente Frequentemente Machucar Machucar Mapa 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 Wats 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 Tênis 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 Conquista 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 Média 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 Filha 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 Te Aperto Do Sign Ben Significar 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 Helicóptero 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 Juquita 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 Mapa Mapa Vados Vados Tênis Tênis Conquista Conquista Média Média Filha Filha Aperto Aperto Significar Significar Helicóptero 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 Joquita 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 Gerganta 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 Levar lavar 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 casar 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 juvenil 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 fotógrafo 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 nublado 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 ninho 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 sacrifício 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 Quarto 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 Grosseiro 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 Garganta Garganta Lavar Lavar Casar Casar Juvenil Juvenil Fotógrafo Fotógrafo Nublado Nublado Ninho Ninho Sacrifício 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 Quarto Quarto Grosseiro 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 Fúria 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 Transmissão 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 Pausa 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 Capacete 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 Instrutivo 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 Joia 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 Comida 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Implorar 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 Relógio 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 Fúria Fúria Transmissão Transmissão Pausa Pausa Capacete 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 Instrutivo Instrutivo Joia 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 Implorar Relógio Relógio Caché-col 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 Falcão 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 Microscópio 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 Reino 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 Cozinha 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 Civilização 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 Padronizar 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 Quadra 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 Monopólio 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 Cachecol Cachecol Falcão Falcão Microscópio Microscópio Reino Reino Cozinha 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 Cenoura Cenoura Civilização 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 Padronizar Padronizar Quadra 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 Monopólio 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 Presunção 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 Queijo 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 Parulhento 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Aipo 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 Parulhento 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 Destino Caro 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 Parceria 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 Casa 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 Presunção Queijo Queijo Parulhento Parulhento Nave espacial Nave espacial Aipo Aipo Porcento Porcento Destino 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 Caro 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 Parceria Parceria Basic Casa Casa Régua 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 Monumento 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 Carimbo 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 Tarde 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 Presente 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 A Rua A Rua A Rua Limitar 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 Piscadela 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 Patrão 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 Pia 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 Régua Régua Monumento Monumento Carimbo Carimbo Tarde Tarde Presente Presente A rua A rua Limitar Limitar Piscadela 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 Patrão Patrão Pia Pia Caminhar 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 Difícil 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 Fevereiro 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 Solitário 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 Juiz 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 Mewambient 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 Hagia 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 Rus 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 Dedo 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 Comente 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 Caminhar 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 Difícil Difícil Fevereiro 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 Solitário Solitário Juiz Juiz Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Haga 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 irlos Roos Aust Dedo 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 Poojo Leah Dedo Comente Comente Outubro 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 Harmonia 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 Beleza 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 Retorna 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 Corrente 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 Insistir 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 Dificuldade 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 Bem-sustido 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 No canismo No canismo No canismo No canismo Geledeira 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 Outubro Outubro Harmonia 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 Beleza 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 Retorna Retorna Corrente 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 Insistir 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 Dificuldade 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 Bem-sustido Bem-sustido Mecanismo 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 Geledeira Geledeira Queixo 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 Perseverança 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 Enigma 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 Limão 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 Biogum 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 Torcer 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 Cofinho 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 Giro 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 Triunfo 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 Inteligente Inteligente Queixo Queixo Perseverança Perseverança Enigma Enigma Limão Limão Biogum Biogum Torcer 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 Colfinho Colfinho Giro Giro Triunfo 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 Limite 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 Desastre 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 Projeto 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 Caridade 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 Perto 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 Acordado 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 Marinha 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 Friado 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 Cão 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 Ordem 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 Dimite Dimite Desastre Desastre Projeto Projeto Caridade Caridade Perto Perto Acordado Acordado Marinha Marinha Friado 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 Cão Cão Ordem Ordem Candidato 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 Estúpido 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 Veja 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 Gravitação 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 Paz 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 Nativo 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 Folha 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 maçante 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 furioso 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 eterno 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 candidato candidato estúpido estúpido veja veja gravitação gravitação paz paz nativo nativo folha 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 maçante maçante furioso furioso eterno 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 balão 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 e Economia Diminuir 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 Danificar 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 Contagem 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 Ingrim 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 Função 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 Residir 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 Braço 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 Balão 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 Economia Economia Diminuir 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 Íngrime. Função. Função. Residir. Residir. Braço. Braço. Desenho. 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 Me. 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 Sopa. 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 Ouvim. 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 Sair. 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 Leve. 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 Animal. 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 Meia-noite. 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 Compartilhar. 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 Bode. 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 Desejo. Desejo. Me. Me. Sopa. Sopa. Vamos. Vem. Sair. Sair. Léve. Léve. Animal. Animal Meia-noite Meia-noite Compartilhar Compartilhar Bode Bode Responsabilidade 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 Empresa 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 Sobreviver 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 Confiança 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 Nubuloso 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 Motocicleta 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Escola 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 Oficial Oficial Pescaria 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 Empresa 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 Sobreviver 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 Confiança 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 Nubuloso Nubuloso Revisão Motocicleta 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 Em geral Em geral Escola 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 Oficial Pescaria Pescaria Setembro 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 Armadilha 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 Diferente 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 Futuro 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 Calamidade 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 Emoção 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 Enrelo 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 Alta 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 Calça 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 Urso Setembro Armadilha Diferente Diferente Futuro Futuro Calamidade Calamidade Emoção Emoção Enredo Enredo Alta Calça Calça Urso Urso Transportar 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 Governo 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 Dinheiro 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 Espero 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 Cumprimento Cumprimento Emoci Comprimento 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 P-segum, P-segum, compositor, 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 Modo, 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 Pesadelo, 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 Alimentação, 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 Transportar, Transportar, Governo, Governo, Dinheiro, Dinheiro, Espero, Espero, Comprimento, Comprimento, P-segum, P-segum, Compositor, Compositor, Modo, Modo, Pesadelo, Pesadelo, Alimentação, Alimentação, Impulso, 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 Evitares, 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 Parque, Parque, Parque Seng 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 Corp Corpo 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 Gato 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 Febre 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 Hamburger 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 Sobrevivência 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 Livro 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 Impulso Impulso Evitar Evitar Parque Parque Segue Segue Corpo Corpo Gato Gato Febre Febre Hamburger Hamburger Sobrevivência Sobrevivência Livro Livro Ódio 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 Kiluroso 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 A Kiluroso Despertar Galo Galo Aftar 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 Palha 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 Magia 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 Lanciamento 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 Ódio Ódio Boa Nec de Neve Boa Nec de Neve Boa Nec de Neve Caloroso Caloroso Interesse 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 Despertar Despertar Galo 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 Aftar 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 Palha Palha Magia Magia Lanciamento Lanciamento Liberula 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 Saia 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 Vela 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 Lindo 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 Elogio 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 Formiga 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Paixão 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 Iceito 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 Vejo 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 Nibelua 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 Saia Saia Vela 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 Lindo 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 Elogio 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 Formiga 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 Hoje em dia Hoje em dia Paixão Paixão Efeito 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 Vejo 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 Chaleira 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 Gritica Chaleira Crítica 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 alo Crítica aranha 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 Perdoar 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 Perfeito 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 Júpiter 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 Bolsa 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 Desveneça 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Estrada 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 Chaleira Chaleira Crítica 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 Aranha Aranha Perdoar 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 Desveneça. Cartão postal. Cartão postal. Estrada. Estrada. Construção. 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 Comando. 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 Atividade. 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 Fome. 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 Adoração. 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 Aluguel. 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 Espaguete. 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 ao longo ao longo ao longo ao longo sanduíche 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 coxa 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 construção construção comando comando atividade atividade fome adoração adoração aluguel aluguel espaguete 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 ao longo ao longo sanduíche sanduíche coxa 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 tosse 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 Vestido 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 Passeio 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 Vestido do pé Vestido do pé Vestido do pé Vestido do pé Convenção 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 Mente 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 Ilfante 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 Complexo Complexo Caderno 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 Família Tosse Vestir Passeio Passeio Dedo do pé Dedo do pé Convenção Convenção Mente Mente Elefante Elefante Complexo Complexo Caderno Caderno Família Família Justa 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 Professor 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Transporte 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 Espécis 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 Método 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 Historiador 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 Bahia 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 Solidou 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 Venância 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 Justa Justa Professor Professor Desde a Desde a Transporte Transporte Espécies Espécies Método Método Historiador 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 Bahia Bahia Solidou 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 Minha 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 Diamante 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 Laranja 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 RENASCIMENTO RENASCIMENTO HIPOPÓTAMO 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 AFIADO 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 MARTES 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 MAIO 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 ROCHE 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 INFÂNCIA INFÂNCIA DIAMANTE 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 LARANJA 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 EM LINHA RITA RENASCIMENTO 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 Afiado Marte Marte Maio Maio Rocha Rocha Lago 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 Murciaria 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 Brilag Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza. Ferramenta 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 Carpinteiro 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 Vocação 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Masculino 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 Picante 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 Otono Outono 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 Lago Lago Morciaria Morciaria Com certeza Com certeza Ferramenta Ferramenta Carpinteiro Carpinteiro Vocação Vocação Olho para Olho para Masculino Masculino Picante Picante Outono Outono Questionário 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 Cabeça 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 Rosa 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 Incluir 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 Melão 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 Joalheria 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 Andorinha 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 Universidade 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 Biblioteca 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 Feio 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 Questionário Questionário Cabeça Cabeça Rosa Rosa Incluir Incluir Melão Melão Joalharia 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 Andorinha Andorinha Universidade Universidade Biblioteca 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 Pergal Avião 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 Abolir 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 Fiume 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 Arma 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 Robô 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 Minuto 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 Fixa 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 Orrón 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 Paredal Paredal Avião Avião Abelir Abelir Filme Filme Arma Arma Robô Minuto Minuto Durido Durido Fuxexa 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 Horror, 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 cheio, 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 rosa, rosa. Rosa, rosa, trombeta, 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 pasta de dentes. PASTE DE DENTES PASTE DE DENTES PÃO 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 ORIGEM 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 RESTEJARS 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 PULGADA 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 MES 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 DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA CHEIO CHEIO ROSA TROMBETA TROMBETA PASTE DE DENTES PASTE DE DENTES PÃO ORIGEM 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 RESTEJAR RESTEJAR PULGADA PULGADA MES MES DE VOLTA DE VOLTA AMPLA AMPLIA 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 URALHA 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 BÁRBARO 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 NÓV 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 CORAZEM 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 MEMÓRIA 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 LAGARTO 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 ESCOLHER 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 CEBOLA 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 Realizar Ampla Ampla Orelha Orelha Bárbaro Bárbaro Nove Nove Coragem Coragem Memória Memória Lagarto Lagarto Escolher Escolher Cebola Cebola Realizar Realizar Já 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 Provista 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 Temor 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 Habilidade 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 Sujeito 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 Importar 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 Solteiro Abaixo 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 Elementar 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 Cadeira 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 Já Já Provista Temor 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 Habilidade Habilidade Sujeito 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 Importar Importar Solteiro Solteiro Abaixo 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 Elementar Elementar Cadeira Cadeira Segredo 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 10.000 PÚBLICO 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 ABRIR 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 LEITE 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 UNÂNIME 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 TOQUE 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 CALÇADA 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 VITÓRIA 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 Segredo 10.000 10.000 Público Público Abrir Abrir Leite Leite Unânime Unânime Toque Toque Calçada Calçada Vitória Vitória Sorvete Sorvete Estudioso 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 Viado 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 Vinho 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 Conflito 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 Primeiro 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 Sede 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 Milagre 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 O milagre De praia De praia De praia De praia Pica-pau 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 Anel 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 Estudioso Estudioso Viado Viado Vinho Vinho Conflito Conflito Primeiro Primeiro Sede Sede Milagre Milagre De praia De praia De praia Pica-pau Pica-pau Anel Anel Tia 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 Triângulo 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 Exibição 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 Aventura 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 Serviço 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 Polgagem 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 A principal 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 Amarbo 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 Cura, 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 cura. Saturno, seturno, 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 tia, tia, triângulo. Triângulo, exibição, exibição, aventura, aventura, serviço, serviço. Cura, pulgar, pulgar, a principal, a principal, amarbo, amarbo. Cura, cura, cura. Saturno, seturno. Estilo. 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 Parece. 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 Revelar. 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 Grato. 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 Dormir. 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 Cinzento. 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 Decorar. 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 Solta. Solta 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 Único 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 Viagem 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 Estilo Estilo Parece Parece Revolar Revolar Grato Grato Dormir Dormir Cinzento Cinzento Decorar Decorar Solta Solta Único 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 Viagem Viagem Fluxo 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 Excelente 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 Milho Milho Igreja 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 Movimento 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 Quatro 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 Fera 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 Faço 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 Antigo 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 Olhar Olhar fixamente 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 Fluxo Fluxo Excelente Excelente Milho Milho Igreja Igreja Movimento Movimento 4 4 Fera Fera Faço Faço Antigo Olhar fixamente Olhar fixamente Pirâmide 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 Acidente 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 Farmacia 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 Acertar 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 Frango 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 Leão 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 Honesto 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 Corre 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 Renir 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 Primavera 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 Pirâmide Pirâmide Acidente Acidente Farmacia Farmacia Acertar Acertar Frango 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 Leão Leão Honesto Honesto Corre 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 Renir 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 Primavera 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 Qualidade 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 Verão 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 Copo 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 Ninguém 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 Adicionar 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 Garagem 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 Metade 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 Estante 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 Língua 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 Preconceito 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 Qualidade 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 Verão 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 Copo Copo Língua A Baus A Baus A Baus 다us Pan Sistir A Baus Metade Estante Estante Língua Língua Preconceito Preconceito Cheveiro 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 Relâmpago 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 Razo 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 Talento 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 Cachanhoto 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 Grama 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 Artista 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 Cultura 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 Tular corda Tular corda Tular corda Tular corda Enfermeira 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 Cheveiro Cheveiro Relâmpago Relâmpago Raso Raso Talento Talento Cafanhoto Cafanhoto Grama Grama Artista Artista Cultura Cultura Tular corda Tular corda Enfermeira 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 Estrela, 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 caminhão, 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 padaria. Padaria, padaria, padaria. Transbordar, 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 transbordar. Val, 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 val. País, 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 país. Sábio, sábio, sábio. Poluição, poluição. 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 Pescoço. 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 Fantasma. Fantasma. Estrela. Estrela. Caminhão. Caminhão. Padaria. Padaria. Transbordar Vale Vale País País Sábio Poluição Poluição Pescoço Pescoço Saúde 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 Adormecido 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 Fóca 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 Chuteiras Corvo 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 Perigoso 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 Ocultar 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 Calendário 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 Gilson 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 Comum 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 Saúde Saúde Adormecido Adormecido Foca 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 Chuteiras Chuteiras Corvo Corvo Perigoso 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 Ocultar 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 Calendário Calendário Gilson 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 Comum 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 Pescador 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 Religioso 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 Aumentar 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 Crosta 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 Escriturário 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 Mercado 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 Tulipa 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 Amarelo 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 Missão Vice-feira Pescador 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 Educioso Aumentar Aumentar Alcance Alcance Crosta Crosta Escriturário Escriturário Mercado Tulipa Tulipa Amarelo Amarelo Sexta-feira Sexta-feira Torta 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 Milha 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 Túnel 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Suspiro 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 Joelho Joelho Videofilo JOELHO DESPESA HOMENAGEM 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 GRANDE 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 BEM-STAR BEM-STAR TORTA TORTA MILHA MILHA TÚNEL ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL SUSPIRU SUSPIRU JOELHO 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 DESPESA DESPESA HOMENAGEM HOMENAGEM GRANDE GRANDE BEM-STAR 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 ARTE ARTZ 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 BRILHO 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 HERÓI 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 Espada 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 8 8 8 Permanecer 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 Dificuldades 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Forte 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 Curiosidade 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 Arte Arte Brilho 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 Herói Herói Espada Espada Oito 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 Permanecer Permanecer Dificuldades 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 Houve um Houve um Houve um Forte 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 Curiosidade 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 Violino 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 Controversia 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 Controvérsia Profundo 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 Mil 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 Maio 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 Pai 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 Restaurante 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 Tradição 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 Gis 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 Pompa 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 Violino Violino Controvérsia 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 Profundo 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 Mil 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 Meio 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 Tradição Giz Giz Pompa Pompa Contemporâneo 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 Erro 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 Ciúmes 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 Sul 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 Libra 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 Alface 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 quadro negro quadro negro quadro negro biografia 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 contemporâneo contemporâneo erro erro ciúmes ciúmes café café sul sul libra libra alface alface cortesia cortesia quadro negro quadro negro biografia biografia dia 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 po 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 focum 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 pocum 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 GATINHO GATINHO PENSAR 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 FICÇÃO 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 CONCHA 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 TERÇA 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 DIA 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 PÓ PÓ FOCUM FOCUM PERDERS 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 GATINHO GATINHO PENSAR PENSAR FICÇÃO 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 CONCHA 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 TERÇA 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 DIFÍCIL 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 BANHEIRA 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 Rejeitar 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 Desistir 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 Ter 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 Era 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 Circunstância 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 Criança 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 Coruja 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 Opnião 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 EUTRÓNICUM EUTRÓNICUM BANHEIRA BANHEIRA REJEITAR REJEITAR DESISTIR DESISTIR TER TER ERA ERA CIRCUNSTÂNCIA CIRCUNSTÂNCIA CRIANÇA CRIANÇA CORUJA CORUJA OPINIÃO OPINIÃO EUTRÓNICUM EUTRÓNICUM OCUPAD 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 HÁBITO 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 CISNA 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 FÁCIO 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 AVÔ 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 CÉLULA 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 VASO 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 DESEÊNH ANIMAVO 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 Preocupado Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Ocupado Hábito Hábito Cisne Cisne Fácil Fácil Avô Avô Célula Célula Vaso Vaso Desenho animado Desenho animado Preocupado Livro didático Livro didático Livro didático Forno 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 Ónibus 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 Porta 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 tendência 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 ponto 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 acima 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 processo 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 curar 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 recuperar 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 Simples Forno Forno Ônibus Ônibus Porta Porta Tendência Tendência Ponto Ponto Acima Acima Processo Processo Curar Curar Recuperar Recuperar Simples Simples Umidade 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 Gentil 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 Honestidade 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 10 10 Deserto 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 Círculo 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 Buraco 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 Negligenciar 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 Primo 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 Vivo 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 Umidade Umidade Gentil Gentil Honestidade Honestidade Dez Dez Deserto Deserto Círculo Círculo Buraco Buraco Negligenciar 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 Primo Primo Vivo Vivo Noivado 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 Conhecer 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 Deficiência 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 Dificiência Auditório Influência 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Arqueriz 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 Estuto 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 Lagoa 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 Banco 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 Nuivade Nuivade Conhecer 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 Deficiência 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 Auditório Auditório Influência 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 Estuto. Lagoa. Lagoa. Banco. Banco. Desapontado. 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 Entrega. 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 Astronauta. Estronauta. 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 Ganso. 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 Sangue. 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 Sweater. 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 Quinto. 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 Caverna. 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 Luta. 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 Estômago. Estômago 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 Desapontado Desapontado Entrega Entrega Astronauta Ganso Ganso Sangue Sangue Sweater Sweater Quinto Quinto Caverna Caverna Luta Luta Estômago 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 E Sábado 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 Classificação Barato 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 Terra 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 Auto 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 Trabalho 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 Fino 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 Frio 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 Dragão 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 CULHER 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 Sábado Sábado CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO BARATO BARATO TERRA TERRA ALTO ALTO TRAVALHO 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 FINO FINO FRIO FRIO DRAGÃO 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 CULHER CULHER CASAMENTO 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 DRAGÃO GLIKIA 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 Atrás. Sensato. 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 Costela. 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 Tolete. 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 Conhecimento. 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 Prazer. 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 Resistência. 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 Surpreso. 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 Casamento. Casamento. Relíquia. Relíquia. Atrás. 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 Sensato. Sensato. Costela. Costela. Tólet. Tólete. 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 Resistência Surpreso Surpreso Ovalha 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 Liberdade 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 Prejuízo 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 Isca 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 Elvo 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 Exercício 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 Leicuna 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 Resolute 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 Trimestre 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 Gênio 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 Ovelha Ovelha Liberdade Liberdade Prejuízo Prejuízo Isca Isca Alvo Alvo Exercício Exercício Lacuna Lacuna Resoluto Resoluto Trimestre Trimestre Gênio 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 Faca 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 Estufa 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 Política 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 Riu 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 Comédia 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 Pombo 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 Espaço 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 Tertaruga 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 Literatura 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 Faca Faca Estufa Estufa Política Política Rio Rio Comédia Comédia Descente 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 Pombo 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 Espaço Espaço Tertaruga 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 Literatura LITERATURA Maconha 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 Facilmente 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 Ganhar 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 Peru 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 Inveja 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 Contudo 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 Receber 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 Interruptor 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 Ampliar 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 Independência 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 Maconha Maconha Facilmente Facilmente Ganhar Ganhar Peru Peru Inveja Inveja Contudo Contudo Receber Receber Interruptor Interruptor Ampliar Ampliar Independência 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 Lábio 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 Privilégio 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 Volaibol 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 Ambição 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 Camelo 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 Caos 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 Morto 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 Estrangeiro-me 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 Abençoe-me 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 Anual 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 Lábio Lábio Privilégio Volaibol Volaibol Ambição Ambição Camelo Camelo Caos Caos Morto Morto Estrangeiro Estrangeiro Abençoe Abençoe Anual Anual Sobrinho 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 Lenço 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 Caneta 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 Rico 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 Pijamas 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 Babinete 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 Abril 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 Quezaco 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 Quarta-feira 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 Todo 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 Sobrinho Sobrinho Lenço Lenço Caneta Caneta Rico Rico Pijamas Pijamas Babinete Babinete Abril 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 Quezaco 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 Quarta-feira 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 Todo Todo IUTRICIDAD 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 EVALHA 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 TEORIA 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 MISTURAR MISTURAR BISCOITO 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 PESSAGEIRO 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 ANSIOSO 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 AGONIA 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 TOANA 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 EMPURAR 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 IUTRICIDAD 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 EVELHA 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 TEORIA 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 MISTURAR 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 BISCOITO 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 PESSAGEIRO 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 ANSIOSO 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 TOALHA 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 EMPURAR 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 VIDRO 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 Persuadir 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 Globo 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 Fortuna 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 Resistente 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 Importam 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 Escalar 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 Lixo 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 Trem 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 Prevolescer 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 Vidro Vidro Persuadir Globo Globo Fortuna Fortuna Resistente 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 Importam Importam Escalar Escalar Lixo Lixo Trem 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 Prevolescer Prevolescer Lua 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 Tecnologia 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 Livraria Loc Livraria 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 Mamãe 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 Frase 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 Água 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 Teto 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 Pente 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 Veira 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 Tomate 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 Lua Lua Tecnologia 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 Livraria 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 Mamãe Mamãe Frase 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 Água 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 Teto Teto Pente E Pente Beira Beira Tomate Tomate Maçã 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 Gastar 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 Respeito 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 Velozes 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 Tocar 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 Rápido 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 Desgraça 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 Pressa 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 Culpa 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 Coisa 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 Meçã Maçã Gastar Gastar Respeito Respeito Velozes Velozes Tocar Tocar Rápido Rápido Desgraça Desgraça Pressa Pressa Culpa Culpa Coisa 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 Músculo 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 Pesar 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 Modéstia 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 Pé 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 Cessar 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 Proveja 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 Aroma 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 Sabores 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 Aplaudir 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 Máximo 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 Músculo Músculo Pesar Pesar Modéstia Modéstia Pé Cessar Cessar Proveja Proveja Aroma Aroma Sabores Sabores Aplaudir Aplaudir Máximo Máximo Campanha 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 Evolução 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 E imenso. Ferver. 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 Base. 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 Esforço. 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 Perigo. 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 Impressão. 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 Medio. 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 Peri. Peri. Pera. Pera. Campanha. Campanha. Evolução. 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 Imenso. Imenso. Ferver. Ferver. Base. 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 Esforço. Esforço. Perigo. Perigo Impressão Impressão Médio Médio Pera Pera Membro 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 Seguro 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 Escritório 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 Período 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 1 1 1 1 Lucura 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 Pegaço 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 Construir 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 Pesado 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 Lírio 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 Membro Membro Seguro Seguro Escritório Escritório Período Período Um Um Lucura 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 Pogás Pogás Construir Construir Pesado 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 Lírio 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 Conveniência 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 Polar 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 Cidade 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 Engenheiro 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 Educação 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 Incomodar 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 Inicial 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 Submarino 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 Tapete Pipa 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 Coveniência 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 Coelar 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 Cidade 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 Engenheiro Engenheiro Educação Educação Incomodar Incomodar Inicial Inicial Submarino Submarino Tapete Tapete Pipa Pipa Curso 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 Conduzir 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 Spiral 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 Diário Xilfón Rhinoceronte 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 Curso Curso Conduzir Conduzir Espiral Espiral Recioso Recioso Oceano Oceano Especial Especial Louco Louco Diário Diário Xilfón Xilfón Rhinoceronte Rhinoceronte Máquina 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 Cávalo Cavalo 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 Instrumento 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 Fundo 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 Bis 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 Discutir 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 Generosidade Bravura 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 Passar 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 Atual 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 Máquina Máquina Cavalo Cavalo Instrumento Instrumento Fundo Fundo Bife Bife Discutir Discutir Generosidade 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 Bravura Bravura Passar 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 Otoal Étoile Étoile Etoile Pijl 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 Rompas, 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 Ajuda, 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 Espelho, 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 Curva, 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 Scenarion 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 Pálcum 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 Tio 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 Vizinhança 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 Permitir 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 Pél 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 Rompas Rompas Ajuda Ajuda Espelho Espelho Curva Curva Scenarion 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 Vizinhança. Permitir. Permitir. Mãe. 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 Olhar. 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 Aceita. 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 Noite. 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 Camisola. 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 Rapidez. 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 Bravo. 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 Chaminé. 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 Minhoca. 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 Sonho. 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 Mãe. Mãe. Olhar. 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 Aceita. Aceita. Noite. Noite. Camisola. Camisola. Rapidez. Rapidez. Bravo. 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 Chaminé. 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 Minhoca. Minhoca. Sonho. Sonho. Molhado. molhado 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 função 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 restringir 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 boneca 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 Cientista 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 Mercúrio 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 Horizonte 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 Continuar 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 Dois 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 Escurgan 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 Molhado Molhado Função Função Restringir Restringir Boneca 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 Cientista Cientista Mercúrio Mercúrio Horizonte 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 Continuar Continuar Dois Dois Escorregar Escorregar Desenhar 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 União 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 Estalar 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 anacronismo 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 partida 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 reverência 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 bombeiro 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 derreira 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 resumo 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 truque 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 desenhar união 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 estalar estalar anacronismo 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 Bombeiro Barreira Barreira Resumo Resumo Truque Truque Registro 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 Jarda 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 Porco 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 Nevado 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 Mecaco Macaco 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 Discernamento 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 mês vizinho 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 chá 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 Porco Porco Nevado Nevado Macaco Macaco Discernamento Mês Mês Vizinho Vizinho Chá Chá Temperatura Temperatura Resolver 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 Ouro 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 Proteger Golfe 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 Passado Só 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 Tênis de mesa 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 Preparar preparar escopo prosperidade resolver ouro proteger proteger golf golf passado passado só só tênis de mesa tênis de mesa preparar preparar escopo escopo prosperidade prosperidade profundidade 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 morrer de fome morrer de fome morrer de fome morrer de fome trancar 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 Autor Completo 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 Músico 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 Colograma 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 Metvon 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 Gravidade 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 Superar 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 Profundidade Profundidade Morrer Morrer de fome Morrer de fome Trancar Trancar Autor Autor Completo 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 Músico 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 Kilograma Kilograma Metvon 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 Gravidade 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 Superar 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 Musica Com Su管 Susto. Susto. Chato. 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 Experiência. 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 Exposição. 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 Cavalaria 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 Sultrar 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 Mosca 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 Ativo 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 Luxo 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 Aguarde 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 Susto Susto Chato Chato Experiência Experiência Exposição Exposição Cavalaria 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 Solterer Solterer Mosca 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 Ativo Ativo Luxo Luxo Aguarde Aguarde Galeria 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 Fortaleza 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 Golpe 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 Bombear 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 Necessário 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 Suspeito 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 Destruir-se 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 Quente 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 Acreditam 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Galeria Galeria Fortaleza Fortaleza Golpe Golpe Bombear Bombear Necessário 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 Suspeito Suspeito Destruir-se Destruir-se Quente 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 Acreditam 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Touro 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 Promessa 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 Mão 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 Vermelho 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 Tosinhos 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 Propaganda 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 Propriedade 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 Osso 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 Unicórnio 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 Muito 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 Touro 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 Promessa 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 Mão Mão Vermelho 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 Pauzinhos 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 Propaganda 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 Unicórnio Muito Muito Vênus 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 Afeição 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 Dó 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 Uniform 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 Terrível 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 Torção 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 Linha 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 Comparecer 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 Vênus Vênus Garçonete Garçonete Ceraja Ceraja Afeição 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 Dó 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 Uniform 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 Carme Erró Comparecer Aviante 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 Cerveja 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 Colheita 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 Instinto 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 Arrepender-se 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 Reserva 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 Balé 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 Pinhasco 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 Alfaiate 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 Etor 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 Aviante. Aviante. Cerveja. Cerveja. Colheita. Colheita. Instinto. Instinto. Arrepender-se. Arrepender-se. Reserva. Reserva. Balé. Balé. Penhasco. Penhasco. Alfaiate. Alfaiate. Ator. Ator. Laboratório. 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 Colina. 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 Largo. 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 Ler. 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 Tesouras. 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 Útil. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Apartamento. 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 Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Temporada. 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 Laboratório. Laboratório. Colina. Colina. Largo. 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 As vezes As vezes Apartamento Apartamento Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Temporada Balai 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 Hostilidade 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 Aeroporto 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 Trabalhador 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 Guarda-chuva 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 Canduru 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 Onça 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Pausinho 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 Pauzinho Crescimento 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 Balaia Balaia Hostilidade Hostilidade Aeroporto Aeroporto Trabalhador Guarda-chuva Guarda-chuva Canguru Canguru Onça Onça Controlo remunerado Controlo remoto Pausinho Pausinho Crescimento Crescimento Carteiro 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 Mastigas 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 Criativo 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 nariz escrever 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 poder 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 ventoso 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 örs s Importante. Carteiro. Carteiro. Mastigás. Mastigás. Criativo. Criativo. Rotina. Rotina. Nariz. Nariz. Escrever. Escrever. Poder. Poder. Ventoso. Ventoso. Cinco. Cinco. Importante. Importante. Pinista. 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 Punto. 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 Onda. 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 Urano. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Ilha. 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 Coelho. 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 Povisão. 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 Televisão. Tigela. 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 Bateria. 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 Pinista. Pinista. Ponto. Ponto. Onda. Onda. Urano. Urano. Lidar com. Lidar com. Ilha. Ilha. Coelho. Coelho. Televisão. Televisão. Tigela. Tigela. Bateria. Bateria. Procurar. 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 Famoso. 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 Ocidental. 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 Detectares. 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 Presa. 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 Casa de fazenda. Casa de fazenda. Casa de fazenda. Casa de fazenda. Contidade. Contidade. Quantoidad. Descasca. 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 Descasca De várias De várias De várias De várias Antepassado 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 Procurar Procurar Famoso Famoso Ocidental Ocidental Detectar Detectar Presa Presa Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Quantidade Quantidade Descasca 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 De várias De várias Antepassado Antepassado Cidade Nathal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Ainda 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 fadiga 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 quadrado 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 precioso 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 Resposta Precioso Bastão 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 Asno 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 Neatrum 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 Viabo 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 Deleitado 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Ainda Ainda Fadiga 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 Quadrado Quadrado Precioso 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 Bastão 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 Asno Asno Neatrum 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 A CIDADE NO BRASIL